O simples ato de usar uma máscara para se proteger pode também levar à produção de anticorpos contra o novo coronavírus. Essa é a hipótese levantada por pesquisadores da Universidade da Califórnia e publicada como nota na revista científica The New England Journal of Medicine, uma das mais prestigiadas da área. Essa publicação foi na semana passada. Mas como isso funciona? Como usar máscara, a máscara facial, pode ajudar a desenvolver os anticorpos para a Covid-19? Quem vai explicar para a gente é o médico infectologista Kelson Veras. Oi, doutor Kelson. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Nádia. Tudo ótimo. Como é que isso funciona? Eu uso a máscara para me proteger, mas ao mesmo tempo essa proteção pode, de alguma forma, chegar ao meu organismo, uma provocação para se fabricar anticorpos contra o novo coronavírus? Bom, precisamos explicar melhor que não é a máscara que causa a proteção ou qualquer tipo de imunidade, né? Aliás, a máscara, ela, de fato, nos protege contra as gotículas contaminadas que podem ser emitidas a partir de alguém com a infecção. Porém, a máscara que eu estou usando não bloqueia 100% e pode ser que alguma pequena quantidade de vírus entre em contato com a boca, ou seja, inalado pelo nariz. E, então, esses pesquisadores estão supondo que o uso generalizado de máscaras por parte da população está fazendo com que, ao invés das pessoas se contaminarem de uma vez com uma carga infectante, ou seja, uma carga que já é capaz de causar a doença, a pessoa esteja sendo exposta a quantidades de vírus insuficientes para causar a doença, mas que são suficientes para ir formando alguma resposta imunológica na pessoa. Então, seria, digamos assim, uma vacinação natural que a máscara estaria ajudando a promover, tá? Deixando bem claro que isso é só uma hipótese, tá? Nós não temos uma comprovação formal disso. Eu entendo isso como uma notícia boa, notícia favorável para todos nós. E isso nem é tanta novidade, não. Isso pelos estudos e para vocês que são médicos infectologistas já sabem que, ao longo da história, esse tipo de comprovação vem acontecendo com outras patologias também. É verdade. Há muito tempo a ciência médica, principalmente na área da infectologia, ela sabe que pequenas exposições a agentes infecciosos podem ir conferindo uma imunidade. Uma coisa que reforça essa suposição, Nádia, é o fato de que no início da epidemia, quando ninguém usava máscara, ninguém tinha precauções, a gente viu muito mais casos graves e devastadores do que atualmente se vê. Eu queria, justamente, entrando nessa sua colocação, doutor Kelsen, lhe perguntar se isso tem a ver, tem essa relação com a chamada imunidade de rebanho, que é o que parece agora, a gente tem realmente casos que evoluem, menos casos evoluindo para a gravidade. E se essas pessoas a gente teria, nesse momento, de acordo com a teoria do rebanho de imunidade, mais pessoas assintomáticas, ou seja, com quadros de contaminação, mas sem desenvolver sintomas tão graves da doença. Exato. A epidemiologia tem esse termo, um tanto estranho, de chamar a gente de rebanho. Então, quando se chega a um número crítico de pessoas na sociedade protegidas contra uma doença, ela não encontra mais para onde ir. Ela chega em uma pessoa ainda suscetível, mas a maior parte dos que estão ao redor dela já tem defesa, então não pegam. Isso daí, nós, infelizmente, não chegamos ainda, certo? Estamos bem longe de chegar, e aproveito para chamar a atenção das pessoas que não é hora de relaxar com atividades que não são impreteríveis. Nós estamos vendo o ressurgimento de novas ondas de epidemia em todos os outros países por onde a doença já passou, foi controlada, voltaram à normalidade, e agora estamos na chamada segunda onda em vários desses países. Agradecer ao doutor Kelson Veras, que é médico infectologista, mais uma vez nos ajudando a entender todos os momentos, cada fase que a gente está apresentando e cada novidade que a ciência vem trazendo para a gente. Obrigada, doutor. Bom dia. Um prazer sempre meu. Um bom dia.